Aqueles que eu não conheço pessoalmente, mas através de uma longa caminhada que eu tenho na televisão, estabeleci uma cumplicidade com esse público, né? E falo aqui com esses jovens, aqui temos jovens médicos, temos pessoas envolvidas com a saúde pública, que esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso, nosso reconhecimento. E a emoção é porque daqui a pouco a gente vai estabelecer uma vida nova, não um novo normal. Eu prefiro dizer, vamos voltar ao normal, não é? E atentos, eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. Mas o importante é continuar acreditando na ciência, acreditando nos profissionais da saúde, pedindo apoio cada vez maior a eles e acreditando principalmente que é possível vencer quando todos juntos, emanados num mutirão pela saúde. Acreditem, a ciência está presente, atenta e cada vez buscando novos caminhos. Parabéns a todos, vamos em frente. Eu comecei bem o meu sábado e continuarei bem. Agora vou ligar para a família.